Ele ia comer um pato. Chega lá e já come um pato. Tá. Porque não tem acesso à internet, né? Ah, é, fi. É, você vai ver o documentário, esse pato. Não, então, mas se acessar uma internet é uma coisa. Será que pode fazer IRL, velho? Que isso? Que isso ele quer dizer? Que qualidade? Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Começou aqui o jogo, galera. MD1, é rapidinho. É pim pum pum. Salve! Fala, Lininha. Fala, Tigrão. Papai, Tigrão. Como é que tamo? Alé. Feliz. Que good. O que já tá? Tá, como é que tá aí? Olha, meu pau já tá comendo aqui. Estou comendo. Eu tô, meu pau. O pau já tá comendo. Já. Como é que tá? Tô bem, galera. Ué. Olha o apocão. Fake. Olha o pau comendo. Esse time da, da, da... Aí é o síndico, velho. Esse horário aí, o apocão tá jogando, tá matando um... Nossa. Eu acabei de matar, acabei de matar. Tamo de volta, velho. Pau comendo. É P, monte. Versus Lux. O Lux saiu vivo. Ele vai, ele vai ganhar. Lux vai ganhar. Tchunga. 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 Olha o movimento. Snowzinho, legal. Snowzinho. Olha o movimento inteligente, Gal. O IGL Tchernuk vai ir pra esse Falcons, ele tá esperando vir. Não dá. Esse pós-major da Falcons aí vai ser, velho, tenso. Ele não vai nem chegar nesse major, pô. Tipa, não vai nem ficar ninguém. Vai por mim, velho. Vai ficar só o símbolo. Você viu isso? É. É verdade. Tem chance de nem ir pro major. Pô, se a gente estiver achando que vai ser fácil, tranquilo, a Falcons classificar no RMR da Europa, que ganhou da Eternal Fire. E no grupo B, graças a Deus, um grupo onde matematicamente já estamos no playoff, né? Ciência. Ciência. Não vendo, mas... Não, ninguém vende mais ninguém em 2024, velho. Não, mas é... Snap forever, velho. Mas é aquele negócio, Tigrão. Quem tinha o Kelvin também não queria vender. Ninguém quer vender jogador bom. Agora, presidente bom de clube bom, não se importa com isso. Ele simplesmente traz. Ah. Ah, mas o cara não quer vender. Se eu fosse parar no primeiro não, eu tô solteiro até agora, Tigrão. Ih, buzeira. Foi 3x3. Que beleza. Beleza. Round importantíssimo. Flashes ali, né? Complexas. Ué, galera. Vamos clicar, eu? Aí. Bora, bora, bora. Sem pressa, sem pressa. São jogadores profissionais, Lini. Tá. Aproveite aí, ó. A tranquilidade do backup profissional, tá ligado? Beleza. São quase que doutores fazendo uma operação de risco ali, Lini. Beleza. Ó lá. Ó a querência do Snowzinho. Beleza. Estamos segurando. Tem a W, tem galhar. O Snowzinho é o cara desse bom bebê. NQZ aí, ó. NQZ. Fazendo o que o Apocão não fez, né? Nevou. Ó, Snow. Snowzinho, calma, Snowzinho. Calma. Tá ganhando tempo, tá ganhando tempo. É, não teve... Ele vende caro, vendeu caro, pô. Ganhou tempo. Acabou já o round, pô. Aí, vai ter que voltar aí. Pegou a W. Legal. Ó, G. Depois do tempo. Foi depois? Eu não sei. Eu acho que não. Não, não. Foi antes, foi antes. Eu acho que era pra acertar. Eu também acho, né? É. Lux. Lux e Snow, beleza. Bem segurado. Se quiser ir bom bebê. Pô, o Snowzinho joga o fino dessa B divertido, viu, velho? Olha aí. Olha aí, ó. Toma mais, Snowzinho. Três kills pra ele. Qual foi o jogo que ele deitou com a... De experimentar a culinária. Ele ia comer um pato. Chega lá e já come um pato. Tá. Você vê o vídeo gravado, né? Porque ele não tem acesso à internet, né? Ah, é. É, você vai ver o documentário, esse pato. Vamo ver, velho. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vê do porquê. É. Será que pode fazer... Será que pode fazer... É só de VPN, velho. É. Cara, com a live do jeito que você aí de casa gosta, fica meio zoado, né? Será que eu falo... Como é que... Eu vou mudar esse texto. Vou falar com a live do jeito que você gosta, né? O 3x0 e não parou mais, velho. Teve aquele único round ali do retake, que ele ficou um pouco assustado e tal. Mas tá tranquilo. Mais entonação, por favor. Aí, ó. Beleza. E agora os dois com pouca vida. 18 e 19 ali. Pô, mas eu tinha que ter feito a... 18K19 e o Hades. Tô meio cago... Ai. Nossa. Boa, saved. Plantou. Nossa, tá com pouquinha vida isso. Não. Nossa, ué. Como a gente perdeu esse round, rapaziada? A x4, entradinha aqui no bombear. Fica ligeiro, tem que ficar ligeiro. Tem QQ. O Snowzinho já chegou, não tem ninguém. Você vê, os caras não estão fazendo Lurker plano B. Esse round é nosso, velho. Ou não. F. NQZ. É só o DENQQ. E você vê, tipo, a Pain mostrando. Parece que a Pain é o time gringo, né? No sentido de... Pô, os caras tão... Nem... Então vem comigo, meu parceiro. Não vai ser apenas uma faca e sim mais 10 grados safados de proteção para 11 ganhadores diferentes. Tudo isso em parceria com a AG4 Skins. Sai de aberturas de caixas, líder no mercado, skins maravilhosos e batalhas insanas. Tudo isso em apenas um lugar. Faça seu depósito, fortaleça o canal e utilizando o cupom ALEATS, além de você ganhar 5% de bônus de graça em cima do seu valor, ele te dá a oportunidade de participar do nosso sorteio exclusivo para 11 ganhadores. Preenchendo o formulário na descrição, a cada 1 dólar que depositar, te dá uma chance de preencher o formulário. Quanto mais depositar, mais chance você terá. Não perde seu tempo. Você pode ser o próximo realizado recebendo a notificação minha na sua Steam recebendo sua nova skin. Vai ficar de fora? Eu não sei, pô. Eles são perigosos de CT, mapazinho CT, tem que ficar ligeiro nisso aí, velho. Melhor de um, né? Limas, tira isso, escanear o QR codei do bigodinho para assinar teu onifes. Pô, eu vou aparecer feio, né, no comercial, com essa barba mal feita. Opa, tá melando uma galera. Agora eu fiquei abalado, pô. Opa, vá aqui, 2x3. O problema é a C4. Nossa. Nossa, 2x2. Meu Deus. Que isso? Melou. Melou também. Caramba, os caras terminou com 6 e 20, velho. 20. E dado um predict, né? Pô, Gal, já estão me preparando, né, velho? Talvez, beleza. Uma caerói, olha o que ele fez já. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tem certeza, cara, isso. Ganhou um round pra nós, velho. Bomb B é nosso, C4 já girou. Uma ca pelo coração do mapa, né? Pelo meio. Pareceu eu jogando essa vertigo agora, velho. O Biguzeira ficou ali na A, dando uma causada. A entrada vai ser B, tem que fazer a trade no Krasnal. É uma kill aí, máxima. Ai, perfeito, o máximo. Viu que você comeu algo com razi? Parecia alga. Na sua família vocês têm a cultura japonesa. Beleza, Lux. Você fala o idioma japonês? Não. Uma vai sendo plantada. Ai, ai, ai. Ainda bem que acabou… Nossa, acabou as balas do Biguzeira. Quando um de HP algo especial vai acontecer. Bigu. Ai. Toma o seu especial aí, então. Tá vindo, Bigu? Tá vindo, tenho. Valeu, valeu. 9x8, caramba, velho. Porra, 4x2. Tem perca aqui? A gente ainda tem a chance dos dois BR, né? É só hoje o Brasil não perder duas vezes pra monte. Ok. Beleza, Lux. NQZ. Todo mundo no bombear. Que isso, o Hades, ele puxou a U. Você quer mais, Hades? Ah, de Deus. Salve, Limas. Estive no Rio e me diverti muito com você e o BT. E não sei o… Um Lurker, plano B. E não uso âncora também, né? Na B, velho. Não, eles usaram esse round, mas realmente… Não é? Esse round eles buscaram… Caramba, velho. Ah, não, velho. Ah, velho. Fala do âncora aí, ó. Calma, calma, calma. Tem round aqui. Ele tá esperando, ele tá esperando… Mas não vai matar não. Tá aí, ó. Ué. Meu Deus, velho. Caramba, com um MP, foda-se, velho. Essa arma é maldita, velho. Essa arma é maldita, velho. Essa arma é maldita. Errou. Mal pedido. Pessimamente pedido. Olha lá. Entrega bem-vindo. Boa pimpina! Caramba, o Bibuzinho… Olha lá. Falou, meu amigo, mal. Não sei nem por onde o cara passou. Será que não passou pela sua tela? Eu já ia falar. Ah, você acertou um tiraço aí no round passado. Olha aqui, boa pimpina. Beleza. Só fotografando. Meu Deus. Ih, é o HP que ele ficou. Boa! Beleza! Peguio! 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 É… Eu tô sentindo que o Mont vai perder. E aí, quem for jogar o jogo com a Mont depois vai precisar, tá ligado? Pra gente eliminar a Mont. Esse jogo é importante mesmo. Beleza, Bigui e NQZ. Olha, que beleza, NQZ. Caramba, esse cara que sobe ali, né? Pelo buraco do meio 2x1 Vai acabar É só o Krasnal Ai Vamos! Acabou! Que jogo do NQZ, mano Caramba, das melhores atuações internacionais que já vi ele ter, viu? Muito forte, velho O NQZ fez ace, fez highlight aí, fez clutch E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!